Que o nosso pai Xangô possa fazer justiça, não só do lado de fora, mas do lado de dentro, pra que a gente possa, de alguma forma, enxergar quando não estamos seguindo o caminho determinado pelo nosso destino, pelo nosso propósito de alma. Saravá, Xangô! Caô, cabecilha, Xangô! Caô, cabecilha! Chamei meu pai Xangô, ele vim me ajudar, ele é meu protetor, mas nenhum vai me pegar. Chamei meu pai Xangô, ele vim me ajudar, ele é meu protetor, mas nenhum vai me pegar. Chamei meu pai Xangô, o que se diz uma gaga descomodar, meu corpo arrepiou, meu corpo arrepiou, essa demanda não vai me derrubar. Meu pai chamei meu pai Xangô, ele vim me ajudar, ele é meu protetor, e o raio anunciou que essa vai derriar. Meu pai chamei meu pai Xangô, ele vim me ajudar, ele vim me ajudar, ele é meu protetor. Meu pai Xangô, ele vim me ajudar, ele vim me ajudar, ele é meu protetor, mas nenhum vai me pegar. Chamei meu pai Xangô, ele vim me ajudar, ele vim me ajudar, ele vim me ajudar, ele vim me ajudar. Meu pai Xangô, o que se diz uma gaga descomodar, meu corpo arrepiou, essa demanda não vai me derrubar. Meu pai chamei meu pai Xangô, o que se diz uma gaga descomodar, meu corpo arrepiou, essa demanda não vai me derrubar. Acabou-se achando Quando ecoona e cruza Aramô e a padrinha respondeu com a caga Aramô e a padrinha respondeu com a caga Quando ecoona e cruza Aramô e a padrinha respondeu com a caga Quando ecoona e cruza Aramô e a padrinha respondeu com a caga 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 Aplausos